Olá, esta é a série Microterapia, onde trago pequenos insights para você refletir e colocar em prática no seu dia a dia. E o tema de hoje é humildade na prática. A humildade é uma virtude discreta, sutil, leve. Uma virtude que não deseja holofotes, não precisa de curtidas de reconhecimento. Ela simplesmente é o que é e se basta em simplesmente ser. Não precisa de alguém para dizer que é, nem tampouco espera o parecer do outro para existir. A humildade é simplesmente colocar-se no lugar do humano, no lugar onde o respeito está sempre presente. A humildade não significa estar abaixo de alguém, menos ainda acima. A humildade está na mesma linha, nem acima, nem abaixo, inclusive de si mesmo. Você não precisa se rebaixar por um erro ou fracasso, nem tampouco inflar-se a ponto de flutuar quando acerta ou tem um sucesso. Deve reconhecer suas qualidades e habilidades, por certo, mas isso deve servir para continuar evoluindo, com a certeza de que ainda tem muito a aprender. Pratique a humildade em seu dia a dia. Pratique em diferentes ambientes, com seus familiares, amigos, com seus colegas de trabalho, com seus colaboradores, seus pares ou chefias. Pratique a humildade, porque isso abre seus olhos para que veja com mais clareza, para que veja o real como ele é, para que se veja como você é, onde está e o que isso significa. Continue extraindo de si mesmo seu melhor, mantendo-se sempre em movimento e evoluindo. E lembre-se, estabeleça uma relação forte com a verdade, pois a humildade pode fragilizar-se facilmente com as coisas mundanas, e a verdade é o que a protege e fortalece. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta. Quem sabe possa ser útil para elas também. Espalhe pequenas doses terapêuticas para o mundo. Obrigado e até mais.